O versátil Gerson completou 27 anos de idade nesta segunda-feira E a festa de aniversário foi no campo Ele se prepara no Ninho do Urubu para o próximo duelo do Flamengo pela Copa do Brasil O primeiro jogo foi um jogo difícil Onde o adversário soube suportar a nossa pressão Mas agora a gente vai ter tempo de ir até o jogo para chegar lá e fazer um grande jogo Assim como foram esses dois últimos jogos O jogador fez um dos gols no último jogo do Mengão Na goleada sobre o Bolívar pela Libertadores E disse viver um sonho de jogar no Clube do Coração e ser o capitão do time Para mim é uma honra Uma honra primeiro jogar no meu time do coração Realizar não só meu sonho como dos meus familiares, amigos E está tendo mais um prazer agora que é usar a abraçadeira de capitão aqui O Flamengo do Gerson encara a onça pintada na Arena da Amazônia na noite desta quarta-feira O time chega na noite de terça-feira em Manaus E vai ser o reencontro com a torcida amazonense Na última vez não faz muito tempo Foi em janeiro Inclusive foi o primeiro jogo oficial do clube no ano Com goleada sobre o Aldax Hill pelo Campeonato Carioca Dessa vez o Flamengo só precisa de um empate para sair de campo Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil Mas o Mengão quer a vitória para retribuir o carinho que sempre recebe Quando visita a capital manauara E aí E aí E aí